E olha o que chegou! O novo Hylú S30! E sério, eu tava muito animado pra ver qual é que era desse fone, porque eu tô usando o Hylú S35 já faz uns bons tempos. E por mais estranho que pareça, o S30 é uma versão melhorada dele. E isso a gente vai ver agora. Pelo que eu vi até agora, ele é basicamente o S35, só que com várias melhoras. Então tudo que eles erraram nesse, eles acertaram nesse. Então vamos começar pelo unboxing. Ele vem com um plastiquinho aqui, bem facinho de tirar. Nossa, caramba, até muito fácil de tirar. E vamos explorar bem esse fone. A caixa é bem texturizadinha. Eu não sei se dá pra ver que tem uns riscos aqui, ó. O fone também tem um outro acabamento. É todo texturizado, muito bacana, muito bacana. Aqui tem o lycrazinho. Show, show! Bom, logo de cara a gente vê que ele vem dentro de um berço. Ele vem dentro de um berço. Só tem isso dentro da caixa. E vamos ver aqui, ó. Um papelzinho. Hi-Has Audio. Aí aqui é o manual. Ah, aqui tá em inglês, ó. Aqui no manual tá falando que ele vem com o headphone, vem com o cabo de áudio, um cabo de carregamento e um microfone destacável. Eu não sei se vem nesse, mas eu acho que é isso aqui, ó. Olha só, já vem aqui, mano. E essa é a principal coisa que diferencia ele do S35. Ele vem com um microfone destacável. Isso aqui é a coisa mais louca que eu já vi na minha vida pra um headphone Bluetooth. Eu nem peguei o headphone ainda. Eu só fui direto no microfone. Mas pelo que eu vi aqui, ó. Ele não é entrada de computador, então eu acho que não dá pra colocar na saída do computador. A gente vai testar isso aqui. Independente do lugar onde você entorta ele, ele fica. Então isso é bem bacana se você quiser fazer uma chamada com algum amigo ou se você quer utilizar. Eu não sei se a gente vai testar isso aqui em game. Vamos ver se tem um bom resultado. Aqui junto mais vem outros cabinhos, que é um cabo P2 pra P2, que eu achei que tá muito mais bem acabado do que o que veio com o S35. E um cabinho USB-C de carregamento que eu não vou nem desembalar, eu vou deixar ele assim mesmo porque isso aqui não falta aqui em casa, né. E agora o principal. Opa! Já percebi que ele é um pouquinho mais pesado. Um pouquinho, pouquinha coisa mais pesado do que o S35. E vamos ver se isso é um problema ou não. Nossa, que cheirinho bom, mano. Que cheiro bom. Ele é maior, parece. Bem bonito. Eles mandaram da cor creme dessa vez. Aqui dentro já tem o indicando qual que é o R e o L. O estofadinho dele é bem mais macio que o S35. Dá pra perceber logo de cara. Ele não estende muito. Eu tenho uma cabeça grande e eu acho que isso aqui entra até de boa. Aqui do lado ele tem os botões ENCE, de aumentar e diminuir o volume e o de ligar. Aqui ele tem a entradinha do microfone. Ah não, não. Essa aqui é a entrada do microfone. Olha só, virou um headset, mano. Simplesmente isso. E aqui é a entrada P2, pra caso você queira utilizar ele fora da bateria. E aqui o USB-C pra você carregar. Então olha só que legal, mano. Que legal. Então vamos experimentar, vamos experimentar, né. E nesse momento eu vou tirar o meu S35 e vou colocar o S30. E bom, colocando o headset na cabeça eu já percebi uma parada. Realmente essa parte aqui, ela é mais acolchoada. Então ela é bem mais interessante de se utilizar na cabeça. Antes de eu ligar ele, em questão de bateria, esse fone aqui, ele promete chegar até 80 horas de duração. Que é uma coisa bem sinistra pra um fone Bluetooth desses. Enquanto o S35 chega só até 60 horas. Só também é meio complicado de falar porque são valores absurdos. Em questão de peso, eles são bem iguais. E a almofadinha desse aqui parece muito mais fofinha. Mas só que eu acho que é porque eu já tô usando esse aqui há muito tempo. E aí a almofada foi laciando um pouco. Então saibam que tem essa vantagem um fone novo. E pra parear esse fone, é bem simples. É só você manter pressionado o botão de ligar. E ele vai ligar. E olha só, só de eu abrir o aplicativo, já apareceu aqui Hylou S30. Eu já vou clicar aqui em conectar. Parear e pronto. Já tá aqui. Comece a usar. A partir desse momento vocês já estão vendo a tela aí. E aqui a gente consegue ver três opções, né? O ANSI, que é o cancelamento de ruído. O OFF é quando você não tá nem com ANSI e nem com o modo transparência. E o modo transparência, que ele é feito pra você ouvir ao seu redor. Então se você tiver no modo transparência, você vai conseguir falar com as pessoas que estiverem ao seu redor, sem você precisar pausar a música ou mesmo tirar o fone. E aqui também temos o modo jogo, que eu acredito que diminui muito a latência pra você poder jogar alguma coisa mesmo. E eu acho que isso aqui vai ser muito bom se a gente for testar no PC. E aqui nessa parte de sons, são só presets. Aqui é pra você conseguir configurar um pouquinho melhor. Caso o seu fone estiver um pouco mais abafado, você consegue ver aqui uma das opções que se encaixa melhor pra você. Em configurações, a gente tem três opções que eu vou ter que tirar o fone agora, porque senão isso aqui vai ficar muito alto. Que é encontrar aos escutadores. Ou seja, a partir do momento que você clicar nesse botão de reproduzir som, ele vai fazer um som bem alto pra você achar aonde que seu fone tá. Então, aqui ó, você consegue ouvir. Aqui você consegue ouvir que ele faz esse somzinho enquanto está procurando. Isso aqui na orelha é ensurdecedor. Nessa atualização de firmware, você consegue atualizar o seu dispositivo, ou seja, melhorar algumas funções até que ele tenha. Nesse exato momento, ele tá até atualizando. E pelo que eu vi no patch note, ele corrige alguns bugs que ele pode vir a ter. Que olha só, no primeiro dia que eu já vou estar utilizando, eu já não vou ter mais esse problema. Tá bom, dispositivo atualizado. Agora a gente vai testar alguma musiquinha aqui. Eu coloquei aquela musiquinha do meme, do Pedro, Pedro, Pedro. Vamos ver como é que fica aqui. E olha, depois que eu usei por muito tempo o S35, eu digo que esse aqui tem um som um pouco melhor. Mas testando esse lance aqui dos sons básicos dele, eu acabei percebendo que esse pop aqui, ele fica bem mais interessante. Não é aquele som maravilhoso que você acharia num fone de mil reais, só que pelo preço dele, tá valendo super a pena, viu? E uma coisa bem interessante que esses fones eles têm, é que quando você coloca a mão assim, ele abaixa o volume da música. Mas eu percebi que esse aqui é um pouco mais sensível na hora que você coloca a mão do lado, e ele abaixa a música um pouco mais rápido. Eu achei isso até um pouco interessante, mas se você não usa isso, talvez não faça muita diferença. Eu acho que essa é a única crítica que eu tenho. Sobre a sensibilidade de você colocar a mão aqui na lateral. Porque assim você não precisa realmente nem tirar o seu fone. Como eu já tinha dito, uma doença desse fone, ele abre pra você conseguir ouvir o redor. Mas a partir do momento que você coloca aqui a mãozinha assim, ele abaixa o volume, fazendo você escutar ainda melhor alguma coisa. Vai que você precisa de ouvir alguma coisa muito importante. Às vezes você tá numa aula, ou às vezes alguém chegou perto de você, e você precisa ouvir o que aquela pessoa tá falando, e o celular tá longe, você só coloca a mão aqui, e o volume da música vai ficar bem baixinha. Pra você conseguir ouvir mesmo a pessoa que tá do teu lado. Mas agora vamos pro teste mais importante da noite, que eu quero muito saber como é que é esse microfonezinho aqui, e vamos testar ele no computador. E agora eu acabei de conectar ele aqui no computador. Vamos ver como é que é o áudio do microfone dele. Com o microfone, ele fica assim na cabeça, só pra vocês terem uma ideia. Esse áudio que você tá ouvindo agora é o da câmera. E agora, esse aqui é o do microfone da Hilu. Eu sei, não parece grande coisa, mas pra uma chamada de vídeo, bem provável que ele serva suavemente. E esse é o áudio dele sem o auxílio do microfone, que eu achei um pouco mais abafado, mas só que muito menos estourado. Lógico que ele não vai servir pra você fazer uma stream ou gravar um vídeo como esse. Mas pra fazer uma chamada de vídeo, fazer uma reunião, eu acho que ele vai estar servindo perfeitamente. Ainda mais que o celular utiliza um pouco melhor esse fone. Tá bom, de microfone ele pode não ser tão bom, mas e se a gente colocar um fortezinho, será que dá pra jogar com esse fone? Lembrando que eu não sou nenhum pro player nesse game, então eu não tenho aquele ouvido extremamente preciso, mas eu consigo perceber se tem algum delay na hora de alguém tá trocando algum tiro do meu lado. É, aparentemente eu não consigo jogar esse jogo muito bem não. Mas essa partida me deixou bem claro que o fone não tem quase nenhum atraso, pelo menos eu não consegui perceber nada. Então até dá pra jogar algum game competitivo. Eu percebi que ele separou muito bem o lance dos tiros e do som estéreo. E lembrando que eu tô com o modo gamer ativado. Acredito também que por o bluetooth dele ser mais recente, o atraso ainda consegue ser muito menor do que a versão anterior dele. E agora minhas considerações finais sobre o S30. Ele é um pouco mais confortável que o S35, só que aparentemente ele não é tão firme igual esse. Esse aqui passa uma firmeza muito maior, um plástico um pouco mais acabado. Já esse aqui eu percebo que pode ser que ele acabe quebrando um pouco mais fácil do que o S35. Percebi também que essa parte aqui, ela já não é tão sensível quanto essa aqui. Creio que pela posição, né? Por esse aqui ser um pouco mais arredondado, esse aqui é mais cavado, né? Ele faz um oquinho assim. Eu até prefiro o acabamento desse fone, só que esse aqui funcionou um pouco melhor. E sobre a entrada de microfone dele, eu não achei que foi um microfone tão bom quanto eu esperava. Quando eu olhei isso aqui, eu falei, nossa, talvez eu tenha colocado muita expectativa nisso. Mas o importante é que ele funciona. Ele não possui atraso nenhum e eu gostei bastante do áudio dele. Então pra você ouvir uma música, pra você conversar com seus colegas numa ligação, ele vai ser ótimo. Mas pra profissionais da área de áudio, eu creio que isso aqui não vai servir pra vocês. Esse fone eu acho que também não serve pra aquele pessoal que é mais crítico na parte de áudio. Que quer ouvir uma música muito fiel, que espera uma qualidade de áudio absurda. Você não vai encontrar nisso aqui. Esse aqui é um ótimo fone custo-benefício. Acredito que não dá pra melhorar muita coisa quando se trata dessa faixa de preço que ele está. E se você já tem um S35, eu não recomendo você comprar um S30. Até porque eles são muito parecidos, só muda mais a questão do microfone. E de esse aqui ser um pouquinho mais confortável, mas não é muita coisa. Nada que esse aqui também não te sirva muito bem. Já se você está em dúvida entre qual escolher, eu diria pra você ir desse aqui. Por ele ter uma conexão de áudio mais nova e pro pessoal ainda estar atualizando ele. Então eu acredito que vai ter mais atualizações no futuro. Eu vou ficar utilizando o Hi-Lo S30 por mais alguns dias. E conforme eu vou testando e vou experienciando esse fone, vou sentindo como que ele funciona melhor. Eu vou postando no meu Instagram, que está aqui no canto ou está na descrição do vídeo. E comenta aí, você teria o Hi-Lo S30? Deixa aqui nos comentários. E se vocês quiserem, eu também posso trazer uma review do S35. Que já está comigo há um bom tempo e essa borrachinha ainda está inteira. Então se você gostou do vídeo ou te ajudou com alguma coisa, deixa o like aí. E compartilha com um amigo seu. Nos vemos na próxima e falou! E um agradecimento especial pro Madara, Calvo e Atsuki que se tornaram membros do canal. Lembrando que você também pode se tornar um membro. É só você clicar nesse botãozinho aqui. Assinando qualquer nível, você também vai aparecer no final do vídeo.